Hoje é o dia do feliz aniversário Da criatura que mais presta e quer o bem Deus lhe dê tudo quando achar que é necessário Nunca lhe deixe viver só sem ter ninguém Eu lhe desejo a maior felicidade Saúde, paz e alegria em seu viver Eu peço a Deus que multiplique a sua idade Me dá demais a salvação quando morrer Eu peço a Deus que ele oriente nos seus planos Em cada plano que fizesse saia bem E esta data se repita há muitos anos Até os anjos lá do céu me digo amém A sua casa fique cheia de alegria Os seus amigos compareçam ao festim Até os pássaros também cantei nesse dia É uma glória pra você e para mim Receba agora parabéns dos seus parentes Dos seus amigos, dos seus filhos e seus pais Cada um deles lhe envia mil presentes Lhe desejando vida, luz, amor e paz O povo canta, música, toca, o padre reza A santa missa nesse dia na matriz E o povo que lhe preza não despreza Pedindo a Deus para você ser bem feliz E seu povo que lhe preza não despreza Pedindo a Deus para você ser bem feliz Hoje nessa residência só existe a alegria Que tenha comida quente e tenha bebida fria Parabéns pra Cissu Carlos Que hoje é aniversário Hoje é o santo dia que lhe completa oitenta E há dez anos passado lhe lhe completa o setenta E eu quero é cantar pra ele Quando lhe completa noventa Está completando oitenta Com vontade de amar Procurando mulher nova Tonto para se casar Ainda quer fazer menino Quer pra família criar Ô Cissu eu vou te avisar Que do amor te consagra Arrime uma mulher nova Seja gorda ou seja magra Mas pra tu furar o couro Vai ter que ter uma viagra